Hoje eu digo que é o meu carro-chefe, né? É despertar. É a tal da consciência, né? E o que é isso? Despertar? É acordar? Pois é, né? Tá assim uma moda, né? Esse tal do despertar da consciência. Mas as pessoas querem despertar, mas será que elas já acordaram? Não sei, acho que não. Faz uma experiência, Garcia. Você está dormindo. Dormindo. E chega alguém e te acorda. Como é que você fica? Assustado. Ou? Brabo. Puto da vida, né? Com certeza. Então, justamente quando você acorda, você acorda normalmente por uma dor, por um sofrimento, por uma perda, pela falta, pela necessidade. E você fica assustado ou você fica muito brabo. Então, todo acordar é dolorido. Torna-se sofrimento quando a pessoa não tem o entendimento daquela dor. E também não tem a aceitação. Quando você começa a aceitar a dor e começar a entender, o sofrimento suaviza e a dor continua. E aí é que você vai buscar o despertar. Então, você acorda assustado. Daí você se vê onde você está. Às vezes, principalmente quando a gente viaja, né? Que a gente acorda assim e não sabe onde está. Não tem a referência de onde está. Porque você está no condicionamento de acordar sempre na tua casa, no teu quarto, né? Na área de conforto. Isto. Você está na zona de conforto. Então, você até acorda todo dia, levanta, vai fazer as tuas coisas. Mas quando você está numa viagem, na busca, inclusive do desconhecido, quando você acorda, você se assusta. Então, tudo o que está oculto e que é revelado, e tudo aquilo que você não conhece, que você não tem o controle, que é o tal do pânico que está dando em muitas pessoas, é justamente isso, você acordou, mas você não está desperto para aquele momento, nem aonde você está, e nem a maneira como você vai agir diante do teu acordar. Uma das energias que eu fui sentindo no meu acordar, que foi extremamente dolorido, para acordar para quem realmente eu vim fazer, para quem realmente eu estou, e aquele ser que habita em mim veio fazer na Terra, foi extremamente sofrido. Que eu tive aquela pseudo-morte, que eu morri e voltei, e aí eu tive que estar em contato, e passei três anos da minha vida buscando Deus. Aquilo que eu tinha visto, sentido naquele momento de maior dor, que eu tinha sentido fisicamente, porque a minha vesícula explodiu, é uma história muito longa, mas só para que, quando a gente acorda, a gente acorda na dor, que se transforma em sofrimento pela não aceitação. Quando começamos a aceitar, volta e daí você desperta. No despertar, se você não está convivendo com pessoas da mesma frequência, você não consegue avançar. Então, aí que a gente começa a buscar os iguais, as tribos, que eu digo. Então, a gente começa a buscar a tua tribo. Então, você começa a encontrar seres, que também estão caminhando pela Terra, como humanos, e começa a fazer o movimento dessa energia. E aí há um grande despertar, porque daí nós acessamos o inconsciente coletivo, daquela busca, daquela tua dúvida, e daquilo que você está querendo encontrar. E aí Legenda Adriana Zanotto